Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a transformar vídeos, certo? Em animação de forma fluida e de maneira muito fácil, gratuito também. Então, pessoal, antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, deixa o joinha nesse vídeo. Se não entendeu qualquer coisa, deixa abaixo aí nos comentários e bora pra mais um vídeo aí, certo? Valeu! Pessoal, então a inteligência artificial que nós vamos usar aqui é a domoai.web, certo? E ela funciona dentro do Discord, beleza? Então, pessoal, pra iniciar aqui, nós vamos entrar aqui nesse site, no Email On Deck, para criar e-mails temporários e vocês vão entender o porquê mais pra frente aqui no vídeo, certo? Então, pessoal, entra aí no Email On Deck, certo? Coloca aí, não sou um robô, ok? E automaticamente você vai criar aí, ó, um e-mail temporário para que você possa estar usando. E por que a gente vai fazer isso, pessoal? Porque nós temos um limite pra usar essa inteligência artificial de maneira gratuita. Então, todas as vezes que vencer meu crédito, eu volto aqui, crio um e-mail temporário, certo? E automaticamente eu posso ficar usando, 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 sem precisar pagar nenhum tipo de plano, certo? Então, pessoal, já criou aqui o meu e-mail temporário, eu vou copiar esse e-mail, certo? Vou entrar aqui no site do Discord e vou registrar aí uma nova conta com o e-mail temporário que eu acabei de criar, certo? Então, eu vou criar aqui um nome. Prontinho, pessoal, conta no Discord criado com o nosso e-mail temporário. Agora o próximo passo é entrar aqui nesse link que eu vou estar deixando aí na descrição, certo? Que é o link da domo.ai, ok? Você vem aqui em Start em Discord pra você poder entrar no servidor deles, ok? Então, você aceita o convite automaticamente, você seleciona aqui, certo? E prontinho, pessoal, já estamos dentro do servidor do Discord da Domus, certo? Em seguida, pessoal, ele vai te fazer algumas perguntas aí, tá? Você vai respondendo aqui, ó. Geração de arte, maior de 18 anos, pula e idioma inglês. Só isso, pessoal, bem simples, né? Não tem erro mesmo, é muito fácil. Pessoal, em seguida, entramos aqui dentro da comunidade, vamos descer aqui, ó, certo? E vamos escolher essa opção, Generate Video, tá? O interessante disso aqui, pessoal, é porque ele fica muito fluido, a qualidade dele fica muito boa. E até agora, das inteligências artificiais de vídeo que eu consegui mexer, ela foi a que mais atendeu a minha demanda e a que eu achei melhor, tá? Eu vou procurar aqui pra vocês, ó. Ela tem a opção de você gerar cartoon em 3D. Olha pra vocês ver o vídeo original aqui e o vídeo que ele se transformou, certo? Eu vou abrir algum aqui pra vocês verem, ó. Olha esse que legal, estilo japonês, tá? Eu vou mostrar o vídeo original, certo? E vou mostrar o vídeo com o mangá. Olha que interessante. Pessoal, a qualidade disso aqui é muito interessante. Olha aqui, ó, mais um. Vídeo original e o vídeo em formato de anime. Olha que interessante. Pessoal, enfim. Entramos aqui em Generate Video, certo? Venho aqui nessa opção. Vou dar um concluído aqui, ó. Vou verificar o meu e-mail. Pra fazer isso é só voltar aqui no e-mail on deck, verificar o e-mail, clicar no e-mail do Discord aqui, verificar o e-mail e automaticamente nós já podemos ir criando aí várias contas dentro do Discord. De maneira gratuita, sem ter perigo de ser bloqueado pelo servidor. Enfim, pessoal. Prontinho. Feito isso. Vamos voltar lá, né? Generate Video, certo? Podemos dar um concluído. Coloca aqui, concorda com todas as regras. Ok. E prontinho, pessoal. Já estamos aqui pronto pra criar a nossa animação, certo? Pessoal, em seguida venho aqui na conversação, barra, vídeo, ok? E dou o Enter. Automaticamente vai aparecer a opção de eu jogar um vídeo aqui pra dentro. E é o vídeo que nós vamos escolher pra transformar aí em uma animação, certo? Então, venho aqui pra colocar o vídeo aqui pra dentro, certo? Vou selecionar meu vídeo aqui, ó. Tem um vídeo aqui do Ronaldinho Gaúcho, né? Um jogador de futebol dançando. Ok. E automaticamente eu vou colocar aqui no prompt, certo? Player. Socker Dance. Tô falando pro prompt o que que é o meu vídeo. Simples, fácil e rápido. E dou o Enter. Automaticamente, pessoal, na primeira vez que eu fizer isso, eu vou ter que clicar nessa opção, Accept Tools, certo? Feito isso, nós voltamos aqui. E, pessoal, aqui nessa opção, ó, eu tenho várias opções. Anime, anime japonês, certo? Pintura chinesa, cartoon 3D. Então, aqui você fica à vontade pra escolher o que mais atender a sua demanda, certo? Eu vou colocar nesse Flat Color Anime Style, certo? Que é o primeiro aqui mesmo, ok? Aqui eu tenho a opção de criar vídeos de 3 segundos e aqui a opção de criar vídeos de 5 segundos, tá? Se você tiver pagando o plano aqui dentro, você tem a opção de criar vídeos maiores, ok? Como estamos usando a ferramenta gratuita, então vamos se limitar a 5 e 3 segundos aqui. Lembrando, pessoal, que eu posso ir fazendo esse método todas as vezes e posso estar criando por tanto de vídeo que eu quiser, certo? Feito isso, pessoal, cliquei em Start. Automaticamente, ele já vai começar a criar a minha animação aí, certo? Pra gente não perder tempo, vou vir aqui de novo, vou criar mais um vídeo, certo? Vou usar aí o mesmo vídeo do Ronaldinho e agora vou escolher aí outra opção. Vou colocar aqui, ó. Coloquei, ok. Vou escolher aí a opção, mandar pra dentro do programa. E agora nós vamos escolher aqui um estilo de anime livre, certo? Vou escolher essa opção. 3 segundos, automaticamente eu vou dar o Start. Pessoal, agora é só aguardar. Enquanto isso, a galera tá criando vídeos aqui, ó. Vocês podem ver no que a galera tá criando, tá? Os meus vídeos também já foram enviados pra dentro da plataforma pra fazer a criação. Aqui, ó, tá aqui um e está aqui o outro, certo? Agora é só aguardar e o resultado eu deixo na tela aí pra vocês, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha aqui nesse vídeo. Se não entendeu qualquer coisa, deixa abaixo aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!